Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Dio trazendo mais um vídeo pra vocês galera, dessa vez aqui com o Warhawk galera Um jogo recentemente lançado cara, alguns dias atrás, saiu o close de beta galera e eu baixei e acabei de instalar aqui E vamos ter a nossa primeira impressão sobre o gamer e vamos ver se vale a pena jogar esse jogo galera Eu tô aqui no lobby principal do game aqui, como vocês podem ver, acabei de criar minha conta aqui, tô 0% de XP aqui, não joguei nenhuma partida ainda galera E eu não sei muito sobre esse jogo cara, como já falei aqui, tô tendo minhas primeiras impressões E galera, posso adiantar pra vocês que o jogo não tem gráficos excelentes, mas eu ainda não testei a jogabilidade do jogo pra ver se é boa mesmo E tem vários modos de jogo, tem esse modo batalha aqui, que é meio que um BF, que é 32 players jogando junto Tem jato, tem tank, tem mó bagulho loucos E tem esse modo zumbi também e tem o modo infantaria, que creio eu que é o modo normal de PVP de 16 pessoas, 8 de cada lado né galera E galera, tem aqui também, vamos ver o que mais tem aqui, tem a loja aqui de itens, tem poucos itens aqui, tem bem pouquinho mesmo Porque como já falei, o jogo foi lançado alguns dias atrás galera, tá no close de beta ainda E tem várias classes também no game, tem a classe de engenheiro aqui, que essas são as armas padrão que vem Classe médico, que é essa mulher aqui, hum, delícia Tem a classe de sniper aqui, que é o cara marotão aqui, que eu sou sniper, que é a M24 Tem infantaria, cara de K2, maroto aqui Tem o sabotador cara, eu nunca tinha visto sabotador, mó maroto aqui Com sua bazuca, aí tem uma bazuca, vou com esse sabotador hein, vou com esse sabotador E galera, vamos testar o game aqui, vamos ver se vale realmente, se vale a pena jogar o game, se vale a pena baixar Pra testar galera, e vamos aqui, vamos aqui, eu vou entrar na sala aqui, quando eu voltar, eu volto né, fui Fala aí pessoal, eu voltei aqui galera, eu tô aqui no modo meio que destruição, é modo explosivo eu acho o nome desse modo E a gente tem que plantar a bomba, ou é defusar a bomba, eu acho que é defusar a bomba Tô no time CT, nem sei o nome do time, mas tô aí galera E a bomba foi plantada, já tô ouvindo o barulho dela, tá por aqui ó Tá aqui, ela só vai seguir aqui o movimento E galera, o jogo não tem mira, não tem mira scoop Só essa mira aqui maroto, tipo CS, Southfire E você dando dois W, ele dá esse giro maroto aqui ó Não sei como é que passa aqui Não dá pra passar não mano, meu Deus Não, a bomba tá ali velho, que loucura mano, acho que tá aqui a bomba eu acho Bora, 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 bora Carregar aqui Tá aqui a bomba, corre Carinha aqui Morre Matei Tá aqui a bomba Vamos tentar defusar ela aqui, cadê? Morri Galera É um jogo, é mais ou menos, galera, mais ou menos Pra quem curte um estilo meio que Assaultfire, CS, cara Eu recomendo Mas já pra quem curte um estilo de gráficos como PB BF, Call of Duty É um gráfico mais top Eu recomendo, cara, porque o gráfico do jogo não é lá essas coisas Mas, dá pra jogar, cara Dá pra se divertir Eu acho que o jogo foi feito pensando na galera que não tem um PC da hora Pra jogar E eu acho que roda legal aqui Tô subindo marotamente, tô preso Vamos lá, sobe aí mano Subi aqui Nem sei onde eu tô indo, galera Tô perdidão aqui Com a minha cabola dona Tem um cara ali ó Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ai meu amigo, velho Que loucura, mano Como você é burro, cara Como você é burro Que loucura Tem alguém aqui Mulher Morre Morre maldita Morre Sené de ferro Sené de ferro Ganhamos rodada, galera Ganhamos Pareceu que nós tínhamos ganhado Ah tá, ganhamos E galera Jogabilidade do jogo Não é tão ruim É boazinha Até que é rápido Você corre no shift e tal Tem granada aqui ó Taquei minha granada Ai Caralho Tem duas bombas parece Tem duas bombas Se não tem facas Fica no muro mesmo Não se abaixa Eu acho que não se abaixa Não se abaixa Pula Um espaço É um game maroto, cara Tem alguém aqui Será Tem não Vamos lá Caralho Tomei um tiro, mano Tomei um tecão Morri Morri pro sniper Maldito aqui Vamos mudar aqui de classe A gente muda de classe Aqui na aspas Ah, tem todas as classes Tem a classe Sabotador Infantaria Sniper Médico Eu vou com o engenheiro Apertar aspas De novo Beleza Beleza O cara de K2 Eu acho que é K1 K2 E a bomba foi plantada No meu time Tem que defusar, cara E galera Mais ou menos o game Tô curtindo Nossa, cara Que bugado Cadê a bomba? Não tem bomba, cara A bomba é invisível Um bug aí Pug aí Um ponto negativo O cara comemorando Da hora, hein E vamos aqui Vamos aqui De engenheiro Não sei o que ele tem Por especial dele O que é? Uma chave de fenda O que ele faz? Ele se conserta, é? Sei lá, mano Sei lá Mil tretas Ó, galera Não tem É arma branca Eu acho que A gente tem que comprar É no soco mesmo Aqui, ó Na base da mão mesmo E arma é no 3 Que você pega arma Não é no 1, cara É no 3 Mó estranho Mas vamos lá, né O cara tá andando No chill aqui Vamos lá, brody Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui é a base dos caras, mano Nós estamos na base dos caras Vamos tentar pegar a costa Vamos lá, brody Deixa eu ir na frente, mano Eu não entendo mais do bagulho aí Tem um morto aqui Barra tá limpo aqui Pertando W duas vezes, ó Oh, tem um caralhinho Rolamento, rolamento É W duas vezes, não dá? Vai dar uma vez, né? Já foi Headshot Tem outro cara aqui dentro Que eu sei, hein? Cadê ele? Defuso, brody Do cover, mano Defuso, brody Meu cover aqui é maroto Bora, mano Ganhamos, cara Que meu cover é maroto Meu cover Ninguém nunca morre no meu cover E galera Eu acho que vale a pena Vocês aí baixarem E testarem o game É da horinha Pra quem não tem um PC tão top Vai rodar de boa aí Tô rodando com o jogo Tudo no full aqui E tá desse jeito Que vocês tão vendo Mas vale a pena Você baixar e testar o game Se você gostar E vai na marotagem O jogo tá em close de beta ainda E eu vou tá deixando o link Na descrição desse vídeo aqui Pra vocês testarem, né? Vamos aqui Vamos aqui Não sei pra onde é que eu tô indo Não, cara Mas eu vou Tem cara aqui, hein? Tô ouvindo Cadê? Tava ouvindo alguém aqui Os caras só vão pro bombear, mano Corre lá Ai, tô tomando bala Tô morrendo Tava só eu vivo Do meu time, cara Que loucura Que loucura E vamos aqui, galera No Warhawk Então é isso, pessoal Pro vídeo não ficar tão grande Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Um vídeozinho maroto De um jogo novo Que lançou há poucos dias aí E espero que alguns de vocês Pelo menos baixem E testem o game E comentem aí O que você achou do jogo Se é uma bosta Se é legal Se é da hora É só comentar aí E... Então é isso Vamos tentar matar alguém aqui agora Bora lá Cadê os caras? Não, não é daqui que os caras vêm, não Vamos pra frente Pra frente Nem a sua estamina, eu acho, ali Plantaram a bomba, cara Onde é que plantaram a bomba? Aqui, no B Dessa vez foi B Vamos lá, vamos lá Cadê? Ah, uma costa Filho da mãe Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Um vídeo maroto aí De um jogo novo Então é isso Valeu, falou Um abraço Até o próximo vídeo E... Fui!